Vamos direto a Santa Maria ao vivo, onde um homem fez o filho refém com uma faca. Tinha policial negociando a rendição, até que os trabalhadores de uma borracharia agiram rápido, em grupo, e conseguiram. Um deteve o homem, o outro pegou a criança, o terceiro começou a bater nesse rapaz que fazia o filho refém. Tatuzinho, bom dia! Oi, Malta, bom dia pra você. Como você disse, a gente fala ao vivo aqui de Santa Maria, de uma das principais avenidas da cidade. Esse caso aconteceu bem na porta dessa borracharia aqui, era por volta de umas 10 horas da manhã, mas a ocorrência começou o chamado pra polícia e até mesmo para o corpo de bombeiros como tentativa de suicídio. Os policiais, assim que chegaram no local, na residência, eles viram que o homem estava todo nervoso, agitado, vindo com a criança no decorrer dessa avenida, inclusive apontando o tetô de uma faca para essa criança, o filho desse homem, de cerca de dois aninhos de idade. A gente vai tentar, Malta, a gente vai conversar agora primeiro com a polícia, que atendeu essa ocorrência, mas a gente vai conversar com o pessoal da borracharia, que daqui a pouco vai entrar com a gente ao vivo. O Tenente Arlen Soares está aqui, que é da Polícia Militar de Santa Maria. Tenente, primeiro essa história começou com essa tentativa de suicídio, né? Boa tarde e seja bem-vindo ao SBT Brasil. Boa tarde, Tatuzinho. Boa tarde aos telespectadores do SBT. Então, a Polícia Militar foi acionada por uma ocorrência de tentativa de suicídio. As guarnições chegando ao local se depararam com a situação do indivíduo, pai da criança, de posse do filho dele de dois anos de idade, aproximadamente. Ele pegou uma faca e falava palavras desconexas com os policiais que se encontravam no local. Os policiais tentaram acalmá-lo, foram acompanhando ele até aqui o começo da 205, onde, com a ajuda de alguns populares, a Polícia Militar conseguiu conter e preservar a integridade física da criança e do próprio indivíduo. Agora, Tenente, para quem está assistindo o SBT Brasilia agora, a criança foi levada para o hospital, está de saúde tranquila, e o pai levado, conduzida à delegacia, né? Sim, a Polícia Militar conduziu a criança até o Hospital Regional de Santa Maria, né? Para que fosse feita a avaliação médica. Após a avaliação médica, ela foi conduzida para a delegacia, a 20ª Delegacia do Gama, onde a autoridade policial fará os procedimentos de praxe com o indivíduo que foi preso. Obrigado, Tenente Arlen Soares, falando com a gente, Malta. Agora, Malta, cabe ressaltar que, lógico, a polícia teve o papel dela, um trabalho de negociação com esse homem, que estava o tempo todo apontando essa faca para o filho, mas quem, óbvio, primeiro socorreu a criança, foi esse senhor aqui, esse rapaz também acabou partindo para cima porque ficaram todos preocupados, porque é uma situação que vocês nunca viveram, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Porque a gente nunca viveu esse tipo de coisa, mas como pai, né? A gente já se posiciona na integridade física de uma criança, acima de tudo. E qual foi o momento? Vocês viram o momento que ele chegou apontando a faca para a criança? Foi, aí ele já vinha já de muito antes, de outros comércios já vinha andando, ameaçando, mas aí quando ele chegou na porta da loja foi onde ele deu o vacilo, aí eu estava no melhor momento, acompanhado do Damião, foi onde a gente conseguiu mobilizar ele. Você que partiu para cima mobilizando ele, né? Isso, isso. E ele chegou a ferir vocês, apontar a faca para vocês? Não, nem chegou não, por causa que foi no momento mesmo de distração dele mesmo. Quando ele passou, como ele vinha com as costas na parede, já protegendo ele mesmo, só que ele não viu que já era a porta da loja. E a porta da loja aberta, ele já ficou com as costas abertas, aí foi onde a gente conseguiu mobilizar. Agora, para o senhor, um alívio, porque o senhor salvou essa criança das garras, das mãos do pai, que estava apontando essa faca para essa criança e tudo, né? Está tudo aí, ela não chegou nem a cair no chão, porque eu fui tão rápido, que eu já peguei ela, entendeu? E já entreguei para o policial. Mas aí eu fiz minha parte assim como ele fez também, né? Aí eu fiquei muito tranquilo, cara. O senhor quando lembra disso, o senhor está emocionado? Eu fico muito emocionado, principalmente quando mexe com criança, né, cara? Que é muito triste, cara. Ele vinha se arrastando desde lá de cima, entendeu? Aí chegou a oportunidade de... de Gabriel, né? Aí o Gabriel pegou ele, o Gabriel pegou ele e eu peguei a criança. Agora o senhor como pai, quando viu a criança nos braços do senhor, o senhor resgatando ela criança aqui, poderia acontecer uma tragédia. O senhor sentiu um alívio tremendo aqui no coração? E tremendo. A primeira coisa, eu já peguei ele e não deixei ele nem cair no chão, cara. Foi muito bom para mim. E para ela também, principalmente, né? Quando estava duas crianças, eu fiquei muito, muito tranquilo. Malta, meu querido Felipe Malta, alguma pergunta a fazer para esses dois heróis que junto com a polícia aí socorreram essa criança de quase dois anos de idade aqui em Santa Maria? Tatuzinho, eu estou impressionado com as imagens e com o depoimento. Impressionado. Queria entender, foi algum desses dois que por fim acabou tendo que bater nesse pai que fazia essas ameaças? Porque eu até entendo ali que no calor do momento e o homem é armado com uma faca, você precisa ter alguma reação física para que ele não machuque as pessoas de volta. Foi alguém, algum dos dois aí que bateu ou foi um terceiro que bateu? Deixa eu perguntar para vocês, o Malta faz a pergunta no estúdio. Vocês tiveram que partir para cima dele, por exemplo, ter que, porque no momento do calor, da emoção, dar aquele nervosismo, você acaba reagindo. Vocês tiveram que bater nele, alguma coisa, para tirar essa criança? Não, por causa que quando, como ele já estava com a mão e a alta mão, a faca, quando a gente imobilizou ele, justamente a criança já foi, já caindo do colo dele, já, no momento. Então a criança sim que caiu do colo dele, e o senhor já pegou? Eu já peguei ele e já entreguei para o policial. E o senhor falou para mim que a criança não chorava, porque era o pai, né? Não, eu não chorava não, ela não chorava de jeito nenhum, porque estava no braço do pai, né? Confiança. Você pode até falar que era o pai, né? Fazer isso com uma criança, é louco. Agora hoje o senhor considera-se... Deus, 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 Deus. Eu estou tranquilo, eu estou tranquilo. A mesma coisa. A mesma coisa. E aí, Malta, essa é a sensação aqui, por exemplo, não teve agressão, não teve essa questão de agressão-multa, de as pessoas partirem para cima desse pai, ele imediatamente foi rendido por eles, e depois a polícia já conduziu ele para a delegacia aqui de Santa Maria, onde deve prestar esclarecimentos, e a criança, segundo informações, está no Hospital Regional de Santa Maria, o estado de saúde é tranquilo, estável, e agora recebendo todo o amor e carinho da família. Viu, Malta? Graças a Deus essa história terminou assim. Tatuzinho, não sei se você teve a oportunidade de chegar a ver o vídeo da câmera de segurança, por isso que eu fiz essa pergunta, é porque aparecia um homem de vermelho que dava, eu acho, uns cinco socos na sequência do pai que fazia o filho de refém, e ali naquele momento, talvez o homem pensou, ou eu bato nele e ele desfalece aqui para não me agredir com uma faca, ou então alguém de nós pode terminar sendo esfaqueado, enfim, uma situação complicada, mas que terminou bem com a saúde da criança, graças a Deus, e muito provavelmente com esse homem também, sem ferimentos muito graves. Tatu, muito obrigado. Você quer falar com a gente ao vivo, Tatu? Ah, achamos o homem de vermelho. Isso, ah, chegou, achamos, ele está assistindo aqui o SBT Brasília, me falou coisa, aparece um vídeo, né, que você parte para cima do homem, foi você que ficou ali preocupado com a criança para tentar socorrer a criança? Foi, boa tarde. Como é que foi? É, na verdade, eu fui tentar ajudar, né, de alguma forma, eu e o rapaz aí, mas... O espírito de reação foi... O espírito de reação. Vou partir para cima dele. Porque eu tenho um filho também, criança pequena, moço, quando eu vi ele com a faca no peito da criancinha, deu tanta dó dela e foi isso aí. Eu tentei derrubar, eu não sei nem como é que eu derrubei ele, na verdade, né, que todo mundo, eu e ele estava segurando, aí... O que aconteceu? Jesse Silva Alves, Jesse. Obrigado pela sua atenção aí, viu? Parabéns aí, malta, os três, né? E aí, o rapaz estava assistindo o SBT Brasília e vendo aí, quando você falou dessa questão do vídeo, realmente ele apareceu, reagiu a essa situação, tudo isso para salvar esse menino, vai ser criança de cerca de dois anos. Malta? Obrigado, Tatu. Eu queria apontar também o seguinte, que aí ele chegou ali no calor do momento e desferiu os golpes para poder imobilizar o pai, mas imediatamente também a polícia chega para a ação dele, que estava ali atordoado, querendo parar o homem e também evita que esse homem que fazia o filho refém terminasse mais agredido ou mais espancado, quer dizer, dada a situação que é delicada, terminou bem com a criança salva e o pai também. Muito obrigado a vocês três e a você, Tatu, ao vivo, sempre com a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.